Música Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De que que eu tô falando? É do corno manso, de que que eu tô falando? É do corno manso, de que que eu tô falando? É do corno manso Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boy Música Cuidado ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é que ele é que ele é corno, mas é meu amigão Ele é que ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De que que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando? Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Transcrição e Legendas Pedro Negri